Cachorro! E vê as coisas sobem Até me surpreende Que eu esqueci teu nome Até me surpreende Que eu esqueci teu nome E aí cachorro? E aí cachorro? E aí cachorro? É papo de visão Me passou essas palavras Acabou a relação Vai sair da minha casa Eu não vou insistir Pode bater suas asas Mas se quiser voltar Se quiser voltar A porta vai tá trancada Esquecimento é meu talento Incrível as coisas some Até me surpreende Que eu esqueci teu nome Esquecimento é meu talento Incrível as coisas some E até me surpreende Que eu esqueci teu nome Até me surpreende Que eu esqueci teu nome E aí cachorro? E aí cachorro? E aí cachorro? Sou eu porra Ao trem Pimbica E aí cachorro? E aí cachorro? Obrigado.